Hoje eu vou ter que escolher entre morar na casa verde ou na casa laranja. Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Gente, essas duas meninas da minha escola me convidaram pra morar com elas. E hoje eu vou conhecer um pouquinho da casa delas e da vida delas. Então hoje eu vou conhecer, eu tô muito ansiosa. Então gente, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha pra todo mundo. E bora lá, que é o Vico Baby, tô mega ansiosa. Vamos logo começar pela casa laranja, gente. Vocês vão conhecer a menina da minha escola, vamos ver como que é essa casa laranja. Quais são as coisas boas e ruins de morar aqui, né? Vamos lá, vamos falar com ela. Oiê! Gente, eu já tô falando com ela. Ela parece que é bem legal, né? Olha o estilo dela, super estilo. E aí? É a Fernandinha, gente. Fernandinha. Tudo bem? Gente, beleza? Tô mega animada, gente. Tô muito feliz. Ai meu Deus, vai ser muito legal. Que bom. É, que bom. E você? E você? Venha. Nossa. Tá bom. Vambora, vambora, vambora. Gente, que casa linda. Ai, eu acho a cor laranja tão bonita, gente. Comentem aqui qual a sua cor favorita. Acha a laranja maravilhosa. Bem, então. Gente, vamos lá. A gente vai conhecer a casa laranja e fazer muitas coisas. Gente, eu esqueci. Essa é a casa. Eu esqueci. Eu tenho que mudar o look. Vou falar com ela. Falar assim. Eu posso ficar com essa roupa? Ou eu mudo? Gente, eu tenho que mudar o look. Eu tenho certeza que eu vou ter que mudar o look. Gente, eu vou ter que fazer um look laranja. Meu Deus do céu, Cleitinho. Pode ficar tanto fácil. Nossa. Por que ela tem que falar desse jeito? Fala assim. Vou trocar. Me dá um minutinho. Vou perguntar pra ela onde é o banheiro. Onde é o banheiro? Gente, eu vou me trocar. Tá. Nossa, gente. Que grossa. Pelo amor de Deus, minha filha. Banheiro. Ali. Ah, tá. Gente, eu vou trocar. Vou montar um lookzinho aqui. Bem básico. Só pra não ficar ruim, né? Porque, pelo amor de Deus, eu tô na casa da menina, né? Eu tenho que fazer um look laranja. Uma coisa assim. Eu tenho que entrar no tema, né, gente? Meu Deus do céu. Essa calça aqui, pelo amor de Deus, é muito feia, Cleitinho. Tá, vamos lá. Vou pegar a mesma calça que ela, gente. É a vida. Acontece. Eu não tenho outra. Gente, meu Deus. Esse jogo de estampa tá feio demais, né? Vou colocar uma calça branca. Vou ficar assim. Não vou ficar totalmente laranja, não. É o que tem. E é isso. Já tá pronta aí. Nossa, mas que desesperada. Calma, minha filha. Nossa, fica me apressando. Eu tô montando um look aqui ainda. Nossa. Gente, eu tô com esse cabelo aqui. Tá bom. Não sei se tá bom, não. Eu tô tentando entrar aqui no estilo, mas eu tô muito feia. Eu queria um cabelo bonito, mas eu não tô achando. Vamos colocar um boné. Misericórdia. Já tava ruim, ficou pior. Gente, eu tô péssima com o look laranja. Eu vou chorar. Gente, eu tô horrível. Eu queria um cabelo bonito, pelo menos. Deixa eu ver se aqui pra baixo tem. Às vezes tem. Eu não tô achando. Aqui, um. Esse aqui parece com o dela, não parece? Não sei por quê. Ai, gente. Eu tô tão feia. Eu vou chorar. Vou colocar um trem na minha cabeça. Aqui, tem esse trem aqui. Vamos colocar esse trem. Meu Deus, Vicubei. Você tá horrível. Tá com o intestino preso? Meu Deus. Calma. 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 Já tava com o intestino preso. Porque eu tô desesperada. Eu tô muito feia. Eu tô muito feia. Gente, eu vou ter que ficar feia. Vou ficar com esse trem desse jeito. É o que tem. Meu Deus. Tá assim, desculpa. Não tava achando o look. Gente, meu Deus. Eu tô muito feia. Nossa. Por que que ela falou assim? Por que que ela falou desse jeito comigo? Percebi. Nossa, fui massacrada. Fui massacrada aqui. Gente, a única coisa que eu achei. Eu sei que tá horrível. Não tá bom. Eu sei. Mas é que eu não tive outra opção. Vamos. Desça. Tá, tá falando pra eu descer. Vambora. Gente, eu não tive outra opção. Como que eu vou descer? Eu não tenho permissão? Ah, não. Não preciso de permissão. Tá, vou lá. Ai, que chique. Gente, essa casa é muito espaçosa, né? Maravilhosa. Eu adoro essa casa do Brook. Primeiro andar. Que chique. Gostei. Tô gostando. Tô gostando, gente. A casa é muito espaçosa. Não tô gostando muito do jeito dela. O jeito dela, sei lá. Não tô agradando muito. Uma quadra. Que bom. É. Ela é muito estilosa. Muito bonita. Dá pra ver que ela é super estilosa. Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro, galera. Ela tá falando pra ir pro terceiro andar. Vambora. Caraca, que grande. Ai, esse pode ser o meu quarto. Vou falar. Aqui tem muito quarto. Ai, esse aqui. Eu gostei desse. Meu Deus. Tem banheiro aqui. Lógico que não. Nossa, por quê? Que grossa. Por quê? Nossa. Aqui é o meu. Divide comigo. Meu. Nossa, ela tá reforçando que é dela. Nossa, que egoísta. Ela é muito egoísta. Não, você vai ficar no outro. Nossa, que grossa egoísta. Nossa, eu tô muito decepcionada. Venha. Nossa, parece que ela tá me mostrando por obrigação, gente. Eu falei que eu queria um lugar pra morar? Mas não é porque eu tô passando necessidade, não. Nossa, que grossa, gente. Fica nesse. Fala assim, mas eu queria uma cama espaçosa. Eu sou meio do minhoca, né? Aí eu fico rolando de um lado pro outro. Essa cama fica muito pequenininha pra mim. Ah, não. Não tô gostando. O jeito que ela me... Infelizmente, o outro quarto já tá com gente. Nossa. Ok. Nossa, mas eu não tô vendo ninguém, gente. Eu tô achando que ela tá mentindo pra mim. Mas enfim, né? Não vou discutir. Fala assim. Qual a vantagem e desvantagem de morar aqui? Esse é o banheiro. Ai, gente, que fofinho. Muito fofo, né? O banheiro. Ai, eu amei. Eu gostei muito da casa, da estrutura. Pra ser sincera, eu não tô gostando do jeito dela, tá? Do jeito que ela tá me tratando. Sei lá. Tô achando ela meio grossa. Gente, vocês acharam isso também? A vantagem é que você vai morar comigo. Nossa, ela é a autoestima dela maravilhosa. A autoestima de algumas pessoas me comove. A vantagem, gente, é que eu vou morar com ela. Essa é a vantagem. Ah, e a desvantagem também, né? A desvantagem também é essa. E a desvantagem... Sua linguiça. E a desvantagem? Gente. A desvantagem é que você vai ter que cozinhar pra casa inteira. Mas vai... Como é que é? Ela quer me fazer de empregada na casa dela. Fala assim. Mas eu não vou trabalhar aqui, não. Só morar. Gente, ela quer me fazer de empregada aqui. Eu não vou trabalhar aqui. Ela tá doida. Sim. Eu sei. Ela quer que eu fique fazendo as coisas, gente, pra ela. E pra casa inteira. Mas vai fazer as comidas. Fala assim, mas você... Ai, gente, eu vou discutir com ela. Eu não vou discutir. Fala assim, entendi. Gente, eu não tô agradando, não. Gente. Não tô agradando com ela. Ai, pelo amor de Deus. Ó, quer saber? Eu... Eu acho que eu vou agora pra outra casa, gente. Eu vou falar com ela que eu vou pra outra casa. E eu... Eu falo assim, ok. Depois eu volto, então. Vou falar que eu volto depois, então. Gente, pelo amor de Deus. Menina esquisita. Você que sabe. Você que sabe. Ai, gente. Eu não tô agradando. Você que sabe. Ela falou, você que sabe. Eu vou pra outra casa. Gente, essa menina é muito esquisita. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou voltar pro meu estado normal aqui. Meu Deus. Gente, eu vou lá. Casa Verde. Vamos lá pra Casa Verde agora. Tô muito ansiosa. Ai, meu Deus. Que fofa, gente. Ai, tomara que seja legal comigo. Oi. Por favor, seja legal comigo. A outra foi tão maldosa. Oiê. Tudo bem? Ela perguntou tudo bem também. Tô bem. Tô bem. Ai, gente. Eu amei a decoração. Olha esse verde. Que coisa linda. Dá um verde vivo, assim, de planta. Eu gosto da natureza, sim, gente. Vocês gostam também? Porque eu adoro. Gente, ela é muito fofinha. Olha o estilo dela. O look dela. Eu adorei o look dela, gente. Muito estilosa. Vamos, entre. Me chamou pra entrar. Licença. Gente, que delícia. Olha só. Tudo bem na natureza. Nossa, bem na natureza. A natureza aqui não falta, né? Amei. Fique à vontade. Gente, eu adoro coisas assim com a natureza. Acho que é tão lindo. Olha isso. Ela tem plantações. Que demais. Ai, ela merece morar numa fazenda, né, gente? Pra ter todo o espaço do mundo. Que fofa. Eu tô ficando à vontade mesmo. Ela tá falando. Tem até um parque. Eu vou poder ajudar ela. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Gente, juro. Muito maravilhoso. Sim, ama a natureza. Ela ama a natureza. Gente, olha. Quem ama a natureza já tem meu coração, viu? Gente, olha que legal. Gente, será que ela é jardineira? Vou falar assim, você é jardineira? Gente, eu acho que ela é jardineira. Porque olha isso aqui. Parece aquelas estufas. Ai, sou bióloga. Ela é bióloga, gente. Gente, que demais. Ela estuda as plantas. Tô aqui embaixo, viu? Não quero te incomodar, gente. Não quero incomodar ela. Mas, gente, que demais. Eu tô apaixonada. Tem as estufas. Gente, que chique. A vontade. Gente, olha isso. Tem computador. Ela estudar as plantas aqui. Que fofa, gente. Ela parece ser muito simpática. Nossa, que luxo. Que luxo. Tô amando. Tô amando. Ai, gente. Eu tô tão ansiosa. Já falei com ela que eu quero lá conhecer a casa. Pra gente conhecer tudo. Eu adorei essa parte aqui da natureza. Eu nunca tive um contato tão próximo assim com as plantas. E eu acho que vai ser uma experiência muito legal, né? E, gente, que demais. Aqui é a garagem. Que top. Garagem aqui. Ai, eu tô gostando. Tô gostando. Adorei essa parte que foi a minha favorita, viu? Dos estudos das plantas. Amei tudo. Eu ainda nem conheci tudo. Já falei que eu tô amando. Gente, eu acho que o jeito que a pessoa trata a gente, né? Aqui é onde eu trabalho. Gente, adorei, viu? Essas coisas das plantas. Adorei. Adorei. E já quero conhecer mais depois. Gente, adorei. Eu acho que eu já quero ser bióloga também. Cadê ela, Jesus? Ah, ela sumiu. Ela subiu. Ah, ela subiu. Ela subiu. Ui, ui. Aqui em cima. Ai, gente, olha isso. Que luxo. Ai, cai dentro d'água. O que é isso aqui? Vou perguntar. O que esse botão faz? Eu não sei o que é isso, gente. Eu quero saber. Gente, que demais. Olha a cozinha. Junto com a sala. Com uma sala aqui. Gente, olha que luxo. Sério. É da estufa pra molhar. Planta tudo. Que chica. Que top. Gente, muito legal. Muito confortável. É pra molhar no automático. Gente, muito legal. Olha isso. Gente, eu vou perguntar se ela mora sozinha. Você mora com mais alguém? Aqui em cima. Ai, ela já foi lá pra cima, gente. Vamos lá. Gente, que delícia de lugar, né? Você mora com mais alguém? Gente, eu não quero incomodar ela. Meu Deus do céu. Que quarto lindo. Eu quero esse quarto aqui. Ai, mas se for dela. Vai ser que nem a outra menina me expulsar. Faz assim. Esse quarto eu posso usar? Não, estou procurando alguém que goste da natureza. Pra morar comigo. Ai, eu amo a natureza. Gente. Claro. Ai, gente. Eu posso usar o quarto grande. Meu Deus. Não vai ser que nem a outra menina que me expulsou. Fique à vontade. Obrigada. A outra casa parece ser maior. Mas eu vou falar com vocês, viu? O jeito que ela me trata é muito melhor. Eu durmo aqui. Gente, ela dorme aqui? Ou ela vai dormir aqui? Eu falo assim. Mas pera. Onde que é seu quarto? Gente, eu estou achando que aquele era o quarto dela. Ai, Cleitinho. Onde? Lá. Falei assim. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Gente, ali era o quarto dela. Desculpa. Eu durmo aqui. Mas pode ficar. Não me importo. Ai, gente. E até agora ela não me obrigou a mudar o look. Eu simplesmente esqueci. Falei assim. Nossa. Esqueci de mudar o look. Me desculpa. Gente, eu até esqueci de montar o look. Nossa, esqueci de montar o look. Me desculpa. Ela gosta de verde. Eu estou com coisa tudo rosa aqui. Nossa, eu vou falar assim. Mude só se quiser. Ah. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Gente, esqueci até de montar o look. Meu Deus do céu. Ela vai me bater. Me espancar. Brincadeira. Vai não. Ela é super simpática, né? Aqui, ó. Ela vai me montar o banheiro. Gente, eu estou adorando, viu? Ela é muito fofinha. Ai, gente. Olha que linda essas paredes. Vou montar um lookzinho verde, né, galera? Eu achei que ela ia ficar brava. Que eu não estou com os looks, os looks assim, né? No estilo. Mas ela parece que vai ser super legal comigo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um look verde. Ai, essa calça é linda, né? Ai, maravilhosa. Vamos pegar aqui uma blusinha verde. Deixa eu ver. Acho que eu vou usar esse daqui mesmo. Cabelo verde que eu acho que não vai ter, galera. Acho que eu não vou achar cabelo verde aqui, não. Ai, Cleitinho. Ah, tem esse. Ah, é igual o dela, gente. É igual o dela. Eu não posso ter o cabelo igual o dela. Ela vai achar que eu estou imitando ela. Meu Deus, o meu cabelo está horrível. Vou ter que usar esse aqui, que parece uma grama. Não, acho que eu vou usar o mesmo que o dela, gente. Tomara que ela não se importe. Porque eu não tenho outra opção. Eu não tenho aqui. Eu vou usar essa cabeça de sapo. Ai, Jesus amado. Tem um bonezinho aqui. Está muito bom, não? Mas é o que tem. E essa coisa é meio natureza. Jesus amado. Gente, e esse trem aqui na minha cabeça? Isso aqui, para mim, é uma melancia. Gente, ela vai falar que eu estou com o intestino preso que nem a outra. Estou sentindo. E esse negócio? Ai, vou colocar esse trem aqui na cabeça mesmo. Vai ser isso. Cadê ela? Fala assim, eu só achei, eu só achei esse cabelo. Meu Deus. Ih, falou que eu estou horrorosa. Falou que eu estou feia. Agora pronto. Ficou linda? Ela falou que eu estou linda? Sério? Meu Deus, eu não acredito. Perfeita. Meu Deus, ele falou que eu estou bonita. Obrigada. Você é muito simpática. Gente, ela é muito simpática. Gente, eu estou com o cabelo idêntico ao dela. Desculpa, eu não achei outro. Depois eu arrumo outro e pinto. Mas obrigada. Gente, ela é muito fofinha. Fala assim. Me conte as vantagens e desvantagens. Que eu quero saber, né, gente? Vantagens e desvantagens. Ai, gente. Bom, daqui a pouco ela vai ficar vantagem e eu morar com ela. Ai, aí eu choro. Gente, mas eu estou gostando. Qual que vocês escolheriam até um certo momento, gente? O verde ou a casa laranja? Eu estou aqui pensando. As vantagens são que você vai morar perto da natureza. Sim, gente. Morar perto da natureza é tão bom. Nossa. E olha como eu vou respirar bem. Olha só as plantinhas. Meu Deus. O ruim é que temos que dividir o mesmo banheiro. Não tem problema. Sem problemas. Ela está falando que só tem um banheiro. Eu não me importo. Eu não me importo. Gente, para mim está tudo ótimo. Ó, por isso que eu falo, gente. Nem sempre a casa maior, mais espaçosa é a vantagem. A gente tem que ver onde que a gente vai se sentir bem. E eu estou me sentindo tão bem com ela. E ó, para ser sincera, gente. Nessa altura do campeonato, eu acho que eu vou escolher a casa verde. Por tudo, assim, sabe? Tudo que eu estou vivendo. A outra me tratou muito mal. Eu não quero nem voltar lá. Eu estou muito chateada. Mas eu gostei demais da Duda. Duda, vou escolher. Duda, vou escolher. Você! Ela me deu permissão. Eu vou escolher a Duda, gente. Porque eu estou me sentindo muito bem com a Duda. Ela é muito simpática comigo. Eu quero viver essa experiência de viver na natureza. E ela é muito fofa comigo. Então, assim, estou muito, muito feliz. E é isso. Estou muito alegre, gente. Eu não quero nem voltar na casa da outra lá, da Fernanda. Porque ela me tratou muito mal. E eu estou muito feliz. Obrigada pelo carinho. Gente, e aí? Vocês acham que eu fiz uma escolha boa? Para ser sincera, eu gosto até mais da cor laranja do que a da verde. Mas nem sempre tudo se resume à nossa cor favorita, né, gente? A gente tem que ver onde que a gente vai se sentir bem. Eu que agradeço. Eu vou falar assim, eu vou precisar ficar sempre cozinhando. Tipo assim, eu não me importo de cozinhar, né, gente? Mas toda vez a outra queria me fazer de empregada. Que? Fala assim, é que eu gosto de ajudar. Mas sempre fico muito cansada se for todo dia, todo dia. Lógico que não. Gente, eu adoro, eu gosto de cozinhar. Falar sério, eu gosto muito de cozinhar. Mas se for todo dia para um tanto de gente, nossa, eu vou ficar muito cansada. Mas eu super quero ajudar, hein? Eu quero muito ajudar. Ajudas são sempre bem-vindas. Fala assim, uhul! Uhul! Gente, e é isso. Eu gostei porque aqui a gente vai ter... Mas não é obrigatório. Fala assim, bom que tem verduras fresquinhas. Gente, comida boa, sabe? De qualidade. Porque ela tem as plantações. Gente, eu tô muito feliz. Eu acho que foi uma boa escolha. Também pelo fato dela ter me tratado muito bem. E eu gostei. Eu tô muito feliz, muito mesmo. E vocês, gente? Vocês também teriam escolhido a Casa Verde? Me contem aqui nos comentários qual casa vocês escolheriam. Eu tô muito feliz e acho que foi uma boa escolha. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido e gostado. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra todo mundo e ativa o sininho. Então é isso. Um mega beijo da Vico, baby. E fui!